Fala galera, como é que cês tão? Cês tão bão? Vou lhe levar uma comida pra aqui e eles irem conversando com vocês aqui no vídeo Gente, eu vou começar a gravar pra vocês mais passeia, igual eu falei Vou montar mais aqui, agora que eu comprei o suporte, vai ficar melhor pra mim Vai ficar melhor pra mim gravar pra vocês, porque eu coloco suporte de cabeça e gravo A ração do Aquiles, peraí, a ração do Aquiles dessa vez é outra Eu costumo comprar a ração 15% proteína e essa aqui é 12% Só tinha a 15% melassada e eu não queria melassada, que eu não dou ração com melasso pra Aquiles Aí eu comprei a 12% mesmo, porque a 17% não precisava, porque é só pra animal que faz muito, muito exercício Porque o Aquiles não tá fazendo atividade intensa, eu comprei a 12% mesmo, mas depois eu vou comprar a 15% se tiver Vamos lá colocar a comida pra Aquiles, ele já tá ali esperando, vou colocar a ração pra ele Tá aqui só esperando né, Aquiles Vou colocar a comida aí pra você Essa crina Ah, e eu comprei a vitamina pra Aquiles também Eu comprei a vitamina pra Aquiles também Eu tô achando que eu vou levar a comida pra Aquiles hoje lá em cima Vou levar a comida pra ele hoje lá em cima Porque é melhor Vamos lá Eu comprei a vitamina também, que eu vou dar a vitamina pra ele É catafose B12, que eu já tinha dado da última vez, dessa vez eu vou dar de novo Mas eu vou esperar um pouquinho pra dar a vitamina pra ele Bora lá Bora 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 Bora, bora, bora Vamos Eu deixei ele ir assim Colocar aqui é melhor pra mim E eu só descalço Acho melhor na descalço que de chinelo Se eu vim de bota, quer dizer Ah, chinelo, bota, eu uso qualquer coisa Eu não porto muito pra esse treino Ah, esse coxa aqui tem uma aguinha Deixa eu voltar aqui no canto Não dá nada Então, gente, eu vou gravar bastante pra vocês É, saindo agora, que vai ser bom Nós vamos gravar Isso aí prestei afora, que eu não tava saindo Nós vamos fazer bastante conteúdo Assim que meu suporte chegar Eu já venho até aqui e aviso vocês Obrigado pela presença de todo mundo aqui nesse vídeo E foi isso Fui Então, gente